Olá amigos, vamos fazer a demonstração hoje aqui do teclado SX600, né? Vamos mostrar aqui as principais funções, né? Como você entrar nas configurações, né? Você que acabou de comprar aí e não tem conhecimento. Quem já tinha o 670, fica fácil porque é um caminho bem parecido, né? Porém, tem alguns atalhos aqui um pouco diferentes, mas o esquema é o mesmo, né? Então, vamos lá. Vamos mostrar aqui, né? Começando aqui, um geral, assim. Você ligou o teclado, ele vai estar dessa forma aqui. O painel dele não é de você tocar na tela. Ele é um painel que você tem que fazer as trocas por aqui, né? Tem que ir para os lados por aqui. Ele não é que nem uma linha do X700 e o X900 que você pode tocar direto na tela, né? Embora ele seja muito igual, né? O X700 e o X900, mas não é nessa função aí. Então, aqui nós temos a parte dos ritmos, né? Você ligou, ele vai estar com som de piano e vai estar tocando aqui o primeiro ritmo da normal, tá? Você vai apertar no Start Stop, né? Então, você vai ligar esse botãozinho aqui. Provavelmente, ele vai estar desligado, né? Vai estar assim. Você vai acionar ele. Esse botão é para você poder ligar o ritmo, ó. Tá? Aí ele sai o compasso junto. Quando você aperta nas teclas, sai o baixo, sai a guitarra, sai todos os instrumentos juntos, né? Então, aí esses dois botões aqui são para você, por cima, explicando por cima, ele dá uns efeitos diferentes. Por exemplo, aqui. Ó. Ele dá um som de um reverb que ele tem aqui. Está programado um reverb que dá um som mais prolongado. Normal ele está seco, né? Que ele faz esse efeito em qualquer momento, em qualquer timbre que você tiver, ele faz esse efeito aqui. Esse aqui, deixa ele mais agudo, mais grave. É um filtro, na verdade, que você faz. Ele tem mais funções, esses dois botões. Se você apertar nesse aqui e entrar na configuração, ele vai ter mais funções aí que tem. Mas eu não vou fazer, não vou falar tudo, os passo a passo disso, porque são coisas que talvez você nem vai usar de momento. E aí precisa entender isso passo a passo. Em outros vídeos a gente vai mostrando por etapas, são muita coisa, tá? Então, aqui então fica todos os timbres, né? Nessa aqui, latim, aqui estão os ritmos brasileiros que vêm de original da memória dele, tá? Então, aqui são os timbres brasileiros que vieram a mais nele, né? Quando o 670 não tem, esse aqui tem. Enfim, aqui tem outros. Essa pastinha que está escrito Expansion User, se você entrar no teu teclado novo, né? Não vai ter nada nessa pasta, vai estar vazio. Aqui é para você armazenar os ritmos que você compra e coloca nele. No caso aqui, ele tem ritmos, né? Dá para ver aqui que tem ritmos dentro, porque são os ritmos que eu programei, né? Inclusive, se você comprar com a gente, você vai receber ele programadinho. A gente também vende ele já tudo programado, pronto para baile, né? Então, aí sim, ele já vem com ritmos aqui dentro. Mas se você não comprar, comprar ele normal, que não vem programado, ele já vai, não vai ter nada ali. Então, você vai ter que programar, tá? Isso é a parte de instalar os ritmos. Song, funções, que são as funções do song. No caso, um arquivo MIDI, né? Você entrando aqui vai ter as funções, né? Mas como eu digo, para entrar passo a passo e explicar, isso precisa mais tempo. Então, essa song aqui, só se você botar um arquivo MIDI, aí vai ter uma função diferente. Esse aqui é para você reproduzir o áudio, tá? Se você quiser botar um arquivo no formato WAV, né? Esse teclado reproduz no formato WAV. No MP3, ele não reproduz, mas no formato WAV, ele reproduz por esse caminho aqui, tá? Apertando aqui, seguindo as funções, você vai conseguir. Playlist, o mixer, o mixer, talvez esse você vai usar na hora de aumentar o volume das teclas, aumentar o volume do ritmo, você vai apertar o mixer, né? Vai ter essa tela aqui. Está escrito volume pan em cima, embaixo está escrito painel. Se não aparecer dessa forma, você vai apertando mais vezes aqui até ele aparecer igual a essa tela aqui. Dá para ver, ela está pequenininha aí, mas dá para ver, né? Então, aparecendo, aqui está escrito style. Então, aqui você vai aumentar o volume do ritmo. Você quer que esse volume do ritmo, a parte desse aqui, fica mais alto, você vai aumentar ou baixar ele aqui, né? No número 1 aqui para cima, aumenta, para baixo, abaixo. E o volume das teclas, se você quiser aumentar e baixar, o R1, né? Esse R1 aqui é que faz isso. Você aumentando, ó. E baixando, né? Aqui você controla como você quiser. Esse aqui, nesse lado, você pode ver que o R1 está selecionado, o vermelho aqui, está acionado os dois aqui. Então, ele corresponde a esse aqui. Caso esteja apagado, aqui, né? Ele fica sem som, né? E esteja acionado esse aqui, que é o R2, então, você não vai... Mesmo que você regula o R1, ele não vai regular o volume. Você tem que regular o R2 aqui, ó. Tá? Então, aqui, na verdade, é assim. Se você deixar os dois ligados, está vendo? Já misturou dois tipos de som. Aqui você mistura som de piano com som de string, que é o que ele fez automático, mas você pode escolher. Ah, eu quero botar aqui, nesse lado, aqui, um trompete. Aqui, você vai apertar aqui. E nesse lado, eu quero um segundo trompete, ou um acordeão, eu quero misturar o som. Você pode fazer isso. Você aperta aqui, escolhe um timbre que você quer aqui. Depois aperta aqui, escolhe outro. Então, os dois estão ligados e vai sair o som dos dois juntos. Aí sim, você vai ter uma regulagem do R1 e R2. Você pode erguer... Ah, eu quero um mais alto que o outro. E você pode fazer conforme você quer, né? Mas, naturalmente, ele vem esse aqui. O R1 aqui é o principal, que você vai regular aqui, tá? Para aumentar e abaixar o volume. Ok? Então, vamos lá. O que mais aqui? Mixer é isso. Aqui embaixo, nós temos o metrônomo, né? Mas, esse aqui é só se você for trabalhar com gravação, alguma coisa. Se você quiser usar o tempo, né? Para quem usa essa parte do metrônomo, né? Aqui, altera o tempo mais rápido, mais lento. Isso é para todos os caminhos. Tanto para o metrônomo, como para o ritmo. Se você quiser aumentar mais rápido. Eu estou aqui, ó. O ritmo está muito lento. Se você quer aumentar mais, você vai apertar. E o ritmo vai acelerar mais, né? Transpose. O transpose é quando você... Toca a música, vamos dizer, em Dó. E você quer que o som saia em Dó sustenido. Então, você vai apertar meio tom. Ó, ele subiu. Você está na mesma tecla. Dó. Mesmo acorde do Dó. E ela está suando em Dó sustenido. Então, se você tocar a música inteira em Dó. Você vai estar tocando em Dó sustenido, né? E assim, você pode fazer tanto um meio... As esquivas, a gente subiu... Cada número que aparece, número 1. Se você subir o meio tom. Mais um... Dois... É um tom, né? Apareceu dois. Subiu meio mais meio. Então, ficou um tom. Ó. Vai subir no tom que você quiser. Né? A gente só tem dificuldade em tocar em bemol, em sustenido. Então, você pode usar o transpose para você alterar isso aí. Ré que são partes de gravação. Que eu falei, não vou mostrar essa função de gravação aqui. Porque são a parte que tem que ser a parte separada. Mas é... Parte de gravação são aqui. Tá? Esse aqui, o play, o stop aqui, é o seguinte. Quando você comprar um arquivo MIDI e botar aqui para reproduzir no teclado, né? É esse play que vai reproduzir o MIDI, tá? Se você tentar reproduzir por aqui, aqui ele não vai sair. Aqui ele vai sair só a parte que é de ritmo e tal. Os MIDI são reproduzidos por aqui, tá? Mais para frente e para trás. A parte dos MIDI, né? O que mais aqui? Tem umas coisas que eu não vou nem falar. Porque são coisas que até confundem mais a gente do que às vezes... Então, eu vou mostrar o principal. Tem coisas que você não precisa... Com o tempo, se você conhecer mais o teclado, você vai entendendo um pouco. Pode ler o manual também. Tem coisas que às vezes a gente não vai usar. Então, não adianta a gente ficar mostrando coisinhas para quem é iniciante e às vezes está começando, né? Então, não adianta. Então, aqui. Acompanhamento eu já mostrei. Que liga e desliga. Botão de volume, né? Esse aqui é o botão de volume. Botão de liga e desliga o teclado, né? Tão simples, né? Mas é o botão que liga e desliga. Aqui nós temos... Bem no ladinho aqui. Tá meio... Bem no canto, né? Esse faz esse efeito aqui. Quando tu puxa... Uma guitarra, por exemplo, você vai usar, né? E esse aqui, um... O ladrador, ele dá um som mais trêmulo, assim. O piano não muda muito, mas em algum outro som vai ficar indiferencial. Introdução. Então, o ritmo que tiver introdução na música, essas partes aqui, ele vai reproduzir a introdução do ritmo, né? Então, eu vou ver se eu tenho aqui, só para mostrar para vocês aqui. Devo estar com o ritmo na memória dele aqui. Vamos ver. Tá aqui, ó. O ritmo que tiver introdução, você vai apertar, né? E vai dar um start-stop e ele vai começar a fazer a introdução. Nós temos alguns ritmos com introdução, algumas pastas aqui que tem introdução, que você pode... E terminando essa introdução, né? Você... Ele cai para o ritmo normal, ó. Então, você tem que trocar de nota e fazer tudo a outra parte, tá? Ele faz a introdução se tiver. E também você usa se você quiser. Se você não quiser usar a introdução, você mesmo vai fazer, que é o correto, né? Você faz a introdução. Então, você tem que... Aí você não precisa usar. Pode desconsiderar essa parte aqui. Pode só usar o ritmo, né? Tem o lado A, o lado B, o lado C e D. Cada um tem uma batida, às vezes, um pouco diferente. Sempre que dá um toquezinho aqui, ele faz que ele fica piscando e ele faz uma virada. Tá? Esse aqui também faz uma virada também. Aqui uma finalização. Você quer terminar o ritmo, então você está aqui... Aí ele finaliza, né? Você não precisa estar finalizando de outro jeito. Aqui ele sozinho, ele faz a finalização, tá? Aqui então, esse botão faz esse efeito aqui. Quando você toca na tecla, ele sai o som. Largou, ele para, né? Ele faz isso então. Se você deixar esse aqui acionado, ele vai... Quando você apertar na tecla, ele vai começar, ó. Só que aqui ele não para, né? Ele vai começar e vai continuar. Então, ele é um botão para... E espera, ó. Você vai começar a música aqui. Então, ele vai... Tu entra, larga na hora que você quiser. Ele já fica armado aqui, digamos assim, né? Como um gatilho, né? Fica engatilhado. A hora que você apertar, ele vai disparar aí, né? E esse aqui, ele começa direto já. Então, essas são as funções básicas que muitos também já sabem, né? Aqui os registros de memória, né? Para quem não sabe, eu tenho um vídeo no nosso canal falando sobre tudo esses registros de memória. Como que funciona, né? Então, qualquer coisa pode dar uma pesquisada lá. Porque são partes que precisam de bastante tempo para você estudar em cima disso. E entender o registro de memória. Mas, basicamente, é para você gravar. Vamos dizer assim, ah, eu gostei dessa guitarra. Eu quero botar essa guitarra junto com esse som aqui. Então, eu escolhi o som da guitarra, eu escolhi o ritmo. Então, eu vou gravar no 1 essa guitarra com esse ritmo. No 2, eu vou gravar um acordeão aqui. Aqui eu vou gravar um string e assim por diante. Eu posso escolher o que eu quero gravar e botar aqui. Então, depois, na hora que eu vou querer tocar, eu tenho vários instrumentos gravados aqui. Então, na hora que eu estou tocando, eu não preciso ficar procurando o timbre e trocar. Eles já vão estar gravados aqui. Mas é que nem eu falei. Você precisa olhar lá, assistir nosso vídeo, que fala sobre... O título do vídeo é qual a função dos registros de memória. Então, procura o nosso canal do YouTube que você vai encontrar. E aí você pode estar estudando em cima dessa parte aí e entender melhor essa aqui. Eu fiz no 670, mas o esquema é o mesmo aqui. Tá bom? Então, essa função... Aqui, tem várias funções que servem esses botãozinhos. Justamente para mexer em parte de volumes e esse monte de recursos que tem nessa parte aqui. De que forma que você vai precisando, você vai... Assim, teoricamente, se você apertar, não vai modificar em nada. Mas quando você entrar em alguma função, eles vão ter bastante finalidades. Até a questão de botar nome. Essas coisas vão... Vai ser usado aqui, nome num ritmo, nome num arquivo, alguma coisa assim. Menu, né? Então, o menu aqui tem várias funções no menu. Como eu falei, não dá para ficar explicando tudo, mas... São funções básicas que você vai encontrar. E aqui dentro, que vai ter... São diversas funções que você vai encontrar. Menu tem o menu 1. Se você ir para cá, você vai no menu 2. Então, tem várias funções aqui. E você vai... Com certeza vai precisar usar aqui. Tá bom? Vamos lá. Memória. Isso aqui faz parte da gravação aqui. Freze. Esse aqui faz o travamento aqui dos registros, que eu explico também naquele curso de... Que faz parte aqui dos registros de memória. Então, você pode estar acessando lá, né? Aquele do registro de memória que eu falei. Então, tudo isso aqui é relacionado aqui ao registro de memória. Exit. Sempre que você entrar em qualquer função e você não conseguir mais voltar, não achar você aperta o Exit, que ele volta para a parte principal novamente. Aqui, então, são os cursores, né? Que vai para frente e para trás. Esse também, né? Altera. Esse aqui faz um efeito parecido com esses aqui, né? Então, tudo são os cursores... Ah, como é que eu vou para frente e para trás? É através desses botões aqui que você vai fazer. O Enter, então, também é para você entrar na função que você selecionou. Eu já vou mostrar depois alguma coisa sobre isso, né? Então, você pode entrar. O que mais temos aqui? Direct Access. Processo. Tem mais umas funçõezinhas aqui que são mais... Um pouco mais para fazer uma videoaula específica, né? Essas funções aqui, porque são bastante coisas, né? Aqui, então, estão os timbres, né? Piano, órgão. Se você quiser saber os... Ter o conhecimento dos timbres que tem, aqui eu fiz um vídeo também mostrando os sons, né? Que vem nesse teclado. Você pode procurar no nosso canal e assistir. Aqui eu tenho a guitarra, temos o contrabaixo separado, que no 670 veio junto, no mesmo lugar. Aqui veio a guitarra e o baixo separado. Os strings, né? E vários, sim. Vários sons, baterias, né? E aqui é o expansão user. Aqui nós temos os timbres instalados, né? Eu tenho um pack de sample até para esse teclado que eu fiz, que vem com muitos timbres, né? Então, aqui tem... Você pode instalar timbres, né? Se você quiser, pode comprar e botar timbres. Eles vão ficar instalados nessa pasta aqui. É só navegar e... Esses são os meus timbres que a gente tem disponível para venda. Vários timbres legal. E... Aqui embaixo, então... Eu já expliquei essa funçãozinha aqui dos... Do L e R, antes, né? Arpejo aqui são partes que você, quando aperta aqui... Tá vendo, ó? Você apertou essa tecla, apertou esse botãozinho? Ele vai sair duplo, duplicado. Você aperta aqui, sai o som de uma só. Quando você pressionar esse outro lado aqui, ele vai sair o som duplicado, ó. Então, se você quer que saia o som de duas teclas, você pressiona aqui e ele sai. Dá para configurar para sair até com três, enfim, outras coisas. Sustém, né? Esse é um sustém que tem aqui. Oitava. Digamos que aqui o som está muito agudo e você quer deixar nessa oitava aqui o som mais grave. Então, você vai diminuir um aqui. E ele vai ficar mais grave. Ou, ao inverso, deixar ele mais agudo. Se você ir para frente, você deixa ele mais agudo. Você regula conforme você quiser aqui, ok? Aqui na frente, quando você ligou o teclado, nós temos aqui esse painel que ele mostra aqui umas funções assim, ó. Aparecendo aqui. Então, você não pode dar toque na tela, mas você pode navegar por eles através desse cursor aqui, ó. Então, aqui nós temos aqui marcando sanfona, por exemplo. Você vai ter, provavelmente no teu vai estar um piano, né? Você apertou aqui, ele vai entrar já direto nessa pasta dos pianos, porque ele está selecionado aqui os pianos. Então, ele já vai entrar aqui. Você pode escolher aquele que você quiser e apertar o Enter, né? Que ele vai, que ele vai já navegar pelos pianos. Depois, pode entrar aqui e achar outros, enfim. Ou pode também ir direto. Você não precisa ir por essa função. Você aperta direto aqui, você entra também. Descendo aqui, então, ele tem um MIDI, que são aqueles arquivos MIDI que você pode comprar e colocar. Então, você entrando aqui, você entra na parte dos MIDI, né? Então, esses são os arquivos MIDI, né? Que você pode entrar. Se você tiver um pendrive com MIDI e você conectar nele, no teclado, né? Você pode acessar por esse caminho. Você vai entrar e vai encontrar os MIDI que estão no pendrive. Mas, porém, é o seguinte. Você vai entrar aqui. Está vendo que aqui, acho que dá para ver, né? Ele está na opção preset. Você vem para o lado, aqui. Você vai no User, que o User é o que está, é a memória, né? Do teclado. Você vem mais um para o lado. Então, você vai entrar no USB. Mais um para o lado, você vai entrar no USB. USB é o que está no pendrive. Então, aqui você vai encontrar os MIDI que estão no pendrive, né? Você pode acessar por aqui e reproduzir por esse play aqui. Ok, gente? Descendo o cursor aqui, ele está no MIDI. Eu vou descer mais um. Ele selecionou aqui. Aqui, apertando o Enter, você entrou na parte dos ritmos, né? Ele veio para essa pasta aqui. Só que aqui também, ó. Se você vir nesse aqui, aqui é o que está na memória dele, que está escrito User, né? E para cá é o USB. Então, você pode reproduzir direto do USB, se você quiser. Você pode pegar os timbres direto do pendrive, os ritmos, né? Timbres, não. Timbres, você não pode reproduzir direto do pendrive. Mas os ritmos, você pode reproduzir direto do pendrive. Você escolhe. Eu estou direto do pendrive agora. Eu escolho o ritmo que eu quero aqui, né? E posso reproduzir tranquilamente aqui, tá? Então, ele tem essa função aqui. Então, aqui é só um acesso, digamos assim, direto, né? Aqui nós temos o Multipede, que são a parte daqui, que a gente tem que explicar isso por outros caminhos, né? Na verdade, é um acesso direto que a gente tem por aqui. Porque você pode ir direto. Que nem agora que eu estou no áudio, né? Se eu apertar aqui, eu vou entrar no áudio. Você pode também apertar esse aqui. A gente também vai para a parte de áudio e tal. São uns atalhos que a gente tem direto aqui, né? Ele vai direto no pendrive aqui. Você vê como fica... Aí você vê o caminho que fica melhor. Só para você entender essa parte aqui. Então, basicamente, basicamente, é isso que nós temos no teclado. Eu vou mostrar a parte do microfone também. Que esse teclado veio com um microfone, né? Que você pode ligar, quer dizer, entrada para microfone, né? Eu já tenho um microfone conectado aqui, né? E eu vou... E eu vou conectar... E eu vou fazer um teste nesse microfone aqui. Deixa eu pegar ele aqui. Estou com ele conectado aqui. Porém, ele está desligado. Eu até vou desligar o meu fone, que eu tenho aqui. Para a gente poder conversar agora através desse microfone aqui. Então, vamos lá. Então, primeiramente, você vem nessa teclinha aqui. Está bem no cantinho, né? Mas é a primeirinha que tem no canto aqui. Está escrito Mix Setting. Então, você pode apertar nela. Ele já vem direto para o acesso do microfone. Aqui ele está desligado. Ele está apagado aqui. Eu vou ligar... Alô, alô. Opa. Agora a gente está conversando aqui através desse microfone. Do teclado mesmo, tá? Aqui nós temos o ganho, que é o volume... Você pode aumentar. Aumentei e aumentei. Então, você pode ver a regulagem que você quiser. Aqui nós temos também um volume, né? Um volume geral dele, que você pode aumentar. Na verdade, esse é o principal. Esse aqui é um ganho, né? Um volume extra, digamos assim. Se esse aqui não for suficiente, você tenha o ganho aqui, né? Não recomendo usar muito alto esse ganho, porque ele pode distorcer. Mas aí você regula conforme for melhor, né? Aqui nós temos o Pan. O Pan é que divide se ele sai no lado, em um lado, num alto-falante só. Ou no outro, né? Ficando no meio, ele vai sair nos dois, tá? É o Reverb. É o Reverb, você vai ter que testar como é que fica melhor. Alô? Um, dois, teste, som. Ei, ei. Tá vendo? Esse é o Reverb. Não tem... Não vou dizer pra você um limite que você vai usar, uma numeração aqui que você vai usar, porque isso depende muito de cada ambiente que você está, de cada gosto. Cada um tem um gosto, né? Aqui nós temos o Chorus, tá? Ele também faz um efeito. Alô? Ei, ei. Um, dois. Um, dois, né? O cada um tem as suas particularidades, né? Os efeitos diferentes. Basicamente é isso, tá? O microfone não tem muito... Não vem que nem a linha do 900 que vem com o Vocalist. Esse não vem com o Vocalist. Ele só vem com a parte aqui. Mas dá pra regular, fica muito bom. Eu já fiz outros testes aqui, né? E... E achei muito legal, assim. Você usa direto o microfone, direto conectado na caixa de som. Então, por esse caminho, você vai ter uma qualidade muito melhor, porque ele tem esses efeitos aqui, né? Então, já ajuda sim. E tem a função de fazer live também, você poder conectar, fazer tudo por aqui, mas é outra questão já. Então, isso aqui é um básico pra você entender a parte do microfone aqui. Então, é isso. Basicamente é isso aí, né? Pegando... Você comprou o teclado agora, você pode assistir o vídeo passo a passo, que às vezes no manual a gente não consegue entender, né? Mas, através desse caminho aqui, já vai ajudar bastante quem comprou esse teclado. Ok, gente? Então, esta foi a demonstração do teclado SX600 Yamaha. Novo modelo aí. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá.